Vamos lá, vai começar o jogo Está valendo a partir de agora Começa, tem Brasil e Chile Se você está ligadinho no YouTube do time Brasil Seja muito bem-vindo, vamos juntos Para curtir esse grande jogo É o time chileno, saiu o Jones Bate bola, tenta o arremesso Está contestado, bola atrás Faz a infiltração, vem na bandeja Os dois pelos poucos do Morales E agora, hein Apertado, arremesso Bola dentro Bola para três Lucas Dias, Gui Deodato Esse é Didi Na área pintada, faz o passe Fora, para três Mais uma bola de três pontos No Brasil, só vale do pé O Carvaccio foi bem, Márcio Didi, Elinho Vem Brasil, passe fora Gui equilibrado, para três Para três Bola para três O Armon Cai Pedir com ela 22 a 7 Lucas Dias Para três Dentro 34 a 7 Em Mércio De longe No estouro Foi para a conta Final do primeiro período Não é o primeiro tempo É o primeiro período Deixar bem claro Por enquanto Um verdadeiro Atropelamento O pessoal do Cheiro está falando Gente, alguém anotou a placa? Hein, Renatinho Brasil e Chile 33 a 7 No primeiro período Scott Machado Big Mike Reynan Bate para dentro Sem necessidade Jaú Usaram Pagaram Arremesso Para três O Gerson Mais de cinco Mais de cinco minutos Sem pontuar Contando o finalzinho Do primeiro quarto E cinco minutos agora 46 a 11 Elinho Mantém a poste Nove segundos Vai para dentro Elinho Aí no Elinho Tentou o giro Solta o passe atrás Lucas Dias Para três Para três Obertura aqui na esquerda É o Elinho Tem o Wesley Castro Castro em quatro Ruivo Para três Só no aro Aí a bola de longe Que espetáculo Passa do Nilo Fuzaro Aberto na direita Jaú Didi Bate para dentro É cara da marcação Bola dentro Já calma Mais uma encerrada No Carvaccio No Cagias Bela assistência Vem Jaú No alto Bola dentro Pode ir do Toto 50 isto Pula o Carvaccio Não acha nada Fuzaro Transição rápida Scott Machado Bate para dentro Serve o Jaú Que passe Que assistência Que espetáculo É o Elan Vai rolar inteirinho Fuzaro Scott Machado O Jaú Que assistência Do Jaú E o Fuzaro Fuzaro Didi Fuzaro Didi Lucas Dias Para três Para três Vem Brasil Fuzaro Didi Scott Machado Bela assistência De mão em mão Vem Brasil De novo Scott Machado Para três Para três Para três Para o passe Didi Ainda ele Arremessou Bola para dois No ar não cai Vai brigar o Fuzaro Jaú Didi Passou o Scott Balançou Ainda ele Coloca na frente Jaú Para três No ar não cai O Scott Machado Pega o rebote Recomeça Para três Para três Para três Time Brasil Quero palpites Da galera do chat Quantos pontos O Brasil vai terminar Neste jogo Parado o jogo